A gelatina pode ser muito mais do que uma deliciosa sobremesa, ela pode ser nossa aliada na busca da redução de peso. Esse alimento pode oferecer benefícios à saúde em todas as idades. A gelatina tem efeito moderador de apetite, que estimula a saciedade, fazendo com que você coma menos durante as refeições. Os benefícios se estendem para as unhas, cabelo, ossos e pele, por conta da produção de colágeno. Pronto para testar essa deliciosa dieta? Como fazer? Não pense que na dieta da gelatina você não vai comer somente gelatina. Na verdade, ela vai auxiliar no seu emagrecimento, juntamente com uma alimentação balanceada e saudável. A gelatina deve ser consumida nos lanches entre as principais refeições, com ou sem acompanhamentos, que podem ser frutas ou iogurte. Ela tem o poder de tornar mais lento o esvaziamento do estômago, provocando saciedade e hidratação por mais tempo. Seguindo o cardápio no final do texto, elaborado pela nutricionista Vivian Goldberger, do Emagrecentro, Centro Especializado em Emagrecimento e Estética, de São Paulo, você irá consumir 800 calorias por dia. A dieta leva a uma desintoxiação no corpo e ainda a um emagrecimento saudável. Por se tratar uma dieta de baixo teor calórico, não é recomendado segui-la por mais de 7 dias. Benefícios da gelatina A gelatina traz diversos benefícios para quem resolve acrescentá-la na rotina alimentar. Além da saciedade, a gelatina é fonte de colágeno, uma importante substância que mantém a tonicidade e a elasticidade da pele, além de prevenir a flacidez. Além desses fatores, pesquisas demonstram que os aminoácidos presentes nesse alimento são importantes para a preservação de cartilagens, tendões, ossos e pele. Fique atento, a melhor opção para consumo não é aquela de gelatina de caixinha, que compramos no supermercado, e sim a proteína hidrolisada, concentrada. A sugestão é misturar uma colher de sobremesa da proteína em pó em sucos, iogurtes, vitaminas ou saladas de frutas. Cardápio Nessa dieta, elaborada pela nutricionista Vivian Goldberger, o café da manhã e os lanches são os mesmos durante os 7 dias de dieta, alterando, somente, o cardápio do almoço e jantar. Pronta! Então, vamos lá! Todos os dias Café da manhã Café da manhã Uma xícara de leite desnatado mais uma fatia de pão integral com requeijão light Lanche da manhã Uma taça de sobremesa de gelatina light mais frutas picadas Lanche da tarde Faça a gelatina conforme as instruções no rótulo e distribui 5 taças de sobremesa Quando estiver firme, bata a quantidade de uma taça no liquidificador junto com o iogurte natural Segunda-feira Almoço Um prato de sobremesa com alface e crespa Mais pepino Temperado com azeite de oliva ou limão Mais um filé de peixe grelhado com alho poró Mais duas colheres de sopa de arroz integral Mais uma colher de sopa de lentilha Jantar Um sanduíche Pão de centeio Duas fatias de blanquete de peru Maionese light Alface e tomate Mais um copo de água de coco Terça-feira Almoço Um prato de sobremesa com acelga com shoyu e gergelim Mais um bife de frango grelhado Mais três colheres de sopa de purê de mandioquinha Jantar Um sanduíche, pão integral com requeijão light Uma colher de atum e meia cenoura crua Mais um copo de água de coco Quarta-feira Almoço Um prato de sobremesa com repolho roxo e tiras Temperado com o iogurte natural Gergelim e passas brancas Mais um bife pequeno de filé mignon grelhado Mais couve-flor ao molho branco gratinada Jantar Um sanduíche, pão sírio com ricota, ervas e orégano Pepino ralado, mais um copo de chá gelado Quinta-feira Almoço Uma espiga pequena de milho cozida Mais um bife de carne vermelha magra grelhado com cebola Mais duas colheres de sopa de arroz integral Mais uma colher de sopa de lentilha Jantar Um sanduíche quente, pão light com uma fatia de queijo branco ou cottage E duas de chester defumado, mais chá gelado Sexta-feira Almoço Uma sobrecoxa de frango Mais duas batatas bolinhas assadas Mais um prato de sobremesa de couve refogada Jantar Uma panqueca pequena recheada com carne moída Mais três colheres de sopa de aspargos cozidos Mais um copo de chá verde com hortelã e gelo Sábado Almoço Um prato de sobremesa com folhas verdes Mais um filé de peixe ensopado com cenoura Mais uma batata pequena cozida Jantar Um prato fundo de sopa de legumes Mais croutons Mais um copo de suco de limão Domingo Almoço Uma porção de macarrão pronto com legumes com chô e o elascas pequenas de frango Jantar Um omelete de duas claras de ovos com cogumelos Ervas Almeirão cozido e queijo branco Mais um copo de chá verde Jantar Jantar